Oi, como é que vocês estão hoje? Ansiosos por mais indicações? Esperamos que sim, porque hoje tem muita indicação legal Mas antes de ir pra indicação, você que ainda não é inscrito no canal, faz o que? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha super importante A real vai soltar a abertura e eu já volto aqui com vocês Primeiro filme de hoje The Night Watch Filme inglês do ano de 2011, lançado mundialmente em 12 de julho do mesmo The Night Watch, que traduzido significa ronda noturna É mais uma relíquia cinematográfica baseada na obra literária de Sarah Waters E mais uma daquelas produções extraordinárias que nos guiam profundamente pra dentro delas Tal qual estivéssemos realmente lá Mas o que se esperar de uma bela adaptação de um belo livro, não é mesmo? Em cena, temos o reflexo inevitável de uma guerra na sociedade Temos o interessante entrelace das vidas de pessoas que se tiveram no olho do furacão em 1994 No entanto, resistiram Apesar de, desde então, terem trazido pra sempre consigo as marcas da época que jamais puderam ser cicatrizadas Encontros, perdas, daí é um filme que merece atenção E que provavelmente você só conseguirá compreender de verdade se assistir Por isso, mega recomendo Segundo filme Apart from Everton E tem vários personagens na série Orphan Break Para quem ainda não assistiu, super recomendado também Bom, voltando ao foco O curta conta a história de Fran Que após uma ausência exatamente de dois anos na vida de amigos e da namorada Retorna para Toronto, sua casa A questão é Será que os amigos e a namorada que ela deixou sem nenhuma explicação entenderão seus motivos? Entenderão o porquê voltou? O que sabemos é que esse filme em tão poucos minutos Nos envolve e nos faz sentir como se estivéssemos vivendo a tal situação Como voltar e se deparar com a nova realidade Na qual a namorada que ela tanto amou pode estar em outro relacionamento E será que ela perdoará a Fran? Haverá um retorno do casal? E seu irmão e amigos? Passar dois anos distante e lutando para viver sobramente Não foi nada perante o que ela precisa enfrentar agora na sua vida adulta E isso já chegou a acontecer contigo? Alguém fez isso com você? Ou você fez isso com alguém? Bom, vale muito a pena assistir Não esqueçam de comentar E é isso aí, espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de deixar o like E até o próximo vídeo Beijo meu, beijo da rede Beijo Até o próximo vídeo I can't see the issue Yeah, believe me I need to keep myself in line But I don't need to kiss you